Zenon ali na meia, tentou levar, Luiz Fernando, olha, escorregou o Marola, poderia haver um rebote para Jota Maria. Tenta chegar o Santos, Dema lá na ponta, Dema cruzando, vai Serginho, sai Leão, Paulo Isidoro, olha a sobra ali com o Ronaldo, chegou o João Paulo. Tiro de meta apenas, dois jogadores do Corinthians apenas na barreira, João Paulo definido e autorizado, levantando, passou a bola. Escorregava Wagner que ficou reclamando e que perigo, Toninho Carlos tentou voltar, Jota Maria estava na área, dominou passando por Márcio, cruzou, furou Toninho Oliveira, que sorte deu o Santos. A bola ficou com o Paulo Robson, agora o Corinthians é quem complicou a vida do Santos. O escanteio sendo batido, desviou João Paulo, afasta o Wagner, sobrou para a pita, bateu, Leão na sobra, não está valendo mais nada. Já paralisou Roberto Morgado, bonita jogada, grande defesa de Leão, mas já estava paralisado o jogo. Eduardo, para o gol direto, Marola soltando, Toninho Carlos estava atento. João Paulo, João Paulo, Robson, Robson no fundo cruzando, olha o perigo, chegou o pita, enfiou de cabeça, golaço! Pita, sensacional no cruzamento! Sem chance para Leão, 42 do primeiro tempo no Morumbi. Pita, Santos abre a contagem, Santos 1, Corinthians 0. 1 a 0 para o Santos, levantamento feito, Marola. Ronaldo, tentando limpar, perdeu para a pita, chegou Serginho, olha o Santos livre para o ataque. Lá vai Serginho, Juninho atrás dele, sai o Leão, pegou o Leão! Leão, fora da área, grande oportunidade teve Serginho, teve que sair da área para fazer a defesa de Leão. Em última instância, Zenon, passou muito perto o chute de Zenon. Pita preparado, atenção, bora cruzando, Serginho escorregando ali, mas já estava impedido. Lino. Lá na ponta está João Paulo, Santos ganha por 1 a 0. João Paulo, João Paulo cruzando, é o gol do Santos! Wagner contra! Na bola cruzada por João Paulo, desviou Wagner para o gol de Leão! Wagner vai ser confortado pelos seus companheiros! Segundo gol do Santos do Morumbi! 26 minutos do tempo final! Wagner contra Santos 2, Corinthians 0! Olha o Santos tentando escapar, Serginho não controlou, Paulo Isidoro apareceu, bateu no poste! Leão completamente batido, bola no poste direito embaixo! Um terrível perigo, quase o terceiro do Santos do Morumbi! Ronaldo, alfinete! Paulo Robson em cima, alfinete cruzou, Vladimir tentou colocar, jogou para fora! A grande chance do Corinthians a esta altura! Vladimir desperdiçoa! Careca! Termina o jogo! Cai o tabu! Sete anos! O Corinthians ficou sem perder do Santos! É batido hoje por 2 a 0 no Morumbi! Pita e Wagner contra marcaram os gols!